O item 1, processo 48.568.19.2005.27 Requerimento administrativo interposto pela Energética Santa Helena S.A. com vistas à dispensa da assinatura dos contratos de comercialização de energia do ambiente irregular no resultante do leilão número 6 de 2013, leilão A-5. O diretor relator, doutor André Petoni, informe que há pedido de sustentação oral. Por meio de resolução autorizativa nº 2887-2011, a Energética Santa Helena foi autorizada a implantar e explorar sob o regime de produção independente de energia, a UTE Santa Helena com 10 MW potência instalada e a usina está localizada no município de Nova Andradina, no estado do Mato Grosso do Sul. Em decorrência da participação exitosa da interessada no leilão 6 de 2013, que foi o leilão A-5 daquele ano, realizado em 29 de agosto, comercializou 15,2 MW médios com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2018, ao preço de venda ao ICB de R$ 132,81 o MWh. Assim, foi editada a portaria 66 do Ministério de Minas e Energia, de fevereiro de 2014, que autoriza ampliar a capacidade instalada da usina para 55 MW e altera a correspondente garantia física para 19,1 MW médios. Em 13 de novembro de 2014, a interessada solicitou ampliar a capacidade instalada da usina Santa Helena de 55 MW para 71,4 MW. Em 23 de fevereiro de 2015, a SCG emitiu o despacho 447, no qual registrou o recebimento e o requerimento de outorga para ampliar a usina. E por meio do ofício em número de 24 de março de 2015, A interessada modificou o pedido de alteração das características técnicas da usina para preitear a redução da capacidade de 55 MW para 39,6 MW e a ampliação da garantia física de 18,9 MW para 19,04 MW. Em 17 de junho de 2015, por meio de comunicação eletrônica, a SCG requeriu informações complementares e alertou ao empreendedor que a nova garantia física preiteada era inferior à definida na portaria 66, razão pela qual deveria ser solicitada diretamente ao Ministério de Minas e Energia. Por considerar que as informações necessárias nos termos da resolução 390, de 2009, não foram apresentadas, o pedido de alteração de características técnicas foi arquivado e isso foi informado ao interessado em 21 de julho de 2015 pelo ofício 993 da SCG. Em 16 de novembro de 2015, a requerente solicitou fosse dispensada da assinatura dos contratos de comercialização, decorrentes do leilão 6 de 2013, sem que fosse aplicada penalidades, bem como fosse liberada a garantia de fiel cumprimento apresentada. Os pedidos foram analisados pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, a SRM, pela nota técnica 151, de 13 de junho de 2016. E em 20 de junho de 2016, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria ou relatório. A sustentação errada será feita pelo Dr. Ricardo Salum, representante da UTS Santa Helena. Bom dia a todos, cumprimenta a diretoria, em nome do relator Dr. André Pepitoni, cumprimento também os colegas aqui presentes. A UTS Santa Helena é uma empresa, como está relatado, atuante no ramo sul crocoleiro, no interior do estado do Mato Grosso do Sul. E participou do leilão a menos 5 de 2013, que visava a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, sagrando-se vencedora. O aviso de homologação e adjudicação foi publicado no Diário Oficial da União, de 18 de 11 de 2013, tendo a respectiva outorga concedida a Santa Helena, sido publicada em 24 de fevereiro de 2014. No entanto, somente em 17 de novembro de 2014, é que o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado foi apresentado à Santa Helena para assinatura. E esses fatos é que norteiam o pleito aqui deduzido pela Santa Helena. Entre a data de apresentação do contrato para sua assinatura e a data do leilão e do próprio aviso de homologação, decorreu mais de ano. O que diz a lei de licitação a esse respeito? Eu peço aqui licença para citar um parágrafo terceiro do artigo 64 da lei. Decorrido 60 dias da data de entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Então, aqui no caso, a gente tem um inequívoco, atraso de mais de ano para a apresentação do contrato e é por isso que o pleito visa, legitimamente, a recusa da assinatura desse contrato, sem que nenhuma penalidade seja aplicada à empresa. A nota técnica remetida a que a diretoria opina pela rejeição desse pleito, fundamentando que um licitante, uma vez participando do procedimento licitatório, se compromete a todos os seus termos, inclusive a sua posterior assinatura do contrato. Essa, é claro, é a regra geral em procedimento de licitação. O que disciplina o artigo 64, parágrafo terceiro, no entanto, é uma exceção a essa regra. Tem um prazo para que o contrato chegue ao licitante para assinatura e, nesse caso específico, o prazo não foi observado. A nota técnica, ela reconhece o argumento quanto a esse prazo de 60 dias, mas não o refuta com nenhum tipo de fundamento jurídico, e, na verdade, nem técnico, porque essa argumentação quanto ao comprometimento do licitante a honrar o edital e o contrato, aqui não se aplica por uma exceção. Quando os autos chegaram aqui à diretoria, o iluso relator percebeu ali, talvez, uma falha de instrução e determinou o retorno dos autos para que houvesse a resposta da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para esclarecer a razão ou até a existência desse atraso no cumprimento do prazo de 60 dias alegado pela Santa Helena. Em documento datado de 15 de junho, a CCE, ela literalmente confessa que houve o atraso e tenta justificá-lo com argumentos que, com a devida vênia, não são aplicáveis à Santa Helena. Entre outros, ela coloca a realização do 10º Leilão de Energia, cuja confecção dos contratos foi priorizada em detrimento dos processos em andamento referentes a leilões. Ela coloca aqui a implementação do portal de assinaturas com a migração do processo de assinatura dos contratos decorrentes de leilões, de biometria, para assinatura digital, aí colocando a necessidade de grande esforço operacional para a finalização do projeto em migração. Ou seja, a gente tem até a confissão de que o atraso houve. Então, o que a gente tem é uma empresa que sagrou vencedora de um certame e demorou mais de um ano para receber o contrato para assinatura e que agora, com base na lei de licitações, quer recusar legitimamente o cumprimento desse contrato. Aqui faço um destaque que é importante sacar que a lei de licitações, ainda que esse contrato, ao final, seja assinado entre o ente privado, que é a UTA Santa Helena, e as distribuidoras de energia, a lei 866, que regeu todo o procedimento listatório, até porque é conduzido aqui pela ANEL, esse reclamamento, obviamente, é aplicado ao caso. E, sobretudo, e esse ponto é de especial relevância, por quê? Nas próprias penalidades previstas no edital, consta o seguinte, eu peço licença para fazer uma breve citação. Sem prejuízo da execução das garantias, o descumprimento de qualquer condição estabelecida neste edital ou na outorga de concessão-autorização, possibilitará a ANEL, nos termos dos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8666, de 93, garantido o contraditório e ampla defesa, aplicar às vendedoras, adjudicatárias e concessionárias autorizadas, as seguintes penalidades, e aí vem a advertência, a multa, suspensão temporária do direito de contratar ou participar de estações promovidas pela ANEL por até dois anos, e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a ANEL. Então, chama a atenção aqui que, primeiro, as penalidades são aplicadas, obviamente, pela própria ANEL, e tem base, literal, na Lei 8666. Então, a lei não pode servir para apenar a empresa de um lado e, de outro, não dar a ela o direito de recusar, como a própria lei permite, a assinatura de um contrato tardiamente apresentado a ela. É nesse contexto que a Santa Helena espera o acolhimento do seu pleito, para que o contrato não lhe seja imposto, e muito menos as suas penalidades. E, apenas aqui, a título de argumentação, fica também o pedido, numa remota hipótese de condenação, de que ela não venha nos patamares sugeridos pela própria nota técnica, que, entre outros, na parte pecuniária, está impondo uma multa de 10% sobre o valor declarado em empreendimento, que representaria, nesse caso, a multa de 16 milhões e meio de reais. E faz isso por quê? Primeiro, porque esse contrato, a quantidade de energia prevista, ainda não vai trazer nenhum tipo de impacto no setor. A empresa, hoje, ela passa por um processo de recuperação judicial, e a imposição de uma multa dessa magnitude, certamente, acarretará sua quebra, e ceifando empregos, gerações de tributos, de riqueza. E, tem aqui o agravante também, que o caso tem uma particularidade, que, pelo menos no entendimento da empresa, há essa legítima possibilidade de recuso. Então, numa remota hipótese de condenação, o que se espera é que a multa não seja avalizada nos 10%, ou mesmo que não seja executada a garantia de fiel cumprimento, mas sim, como permite a lei e o próprio edital, em patamares mínimos. Só para comentar, a penalidade começa a partir de 0,001%. Então, com essas considerações, a gente espera o acolhimento do nosso pleito. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A interessada argumentou que, nos termos do parágrafo 3º do artigo 64 da Lei 866, de 21 de junho de 1993, foi o que o representante da empresa leu. Decorrido os 60 dias da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, fica os visitantes liberados dos compromissos assumidos, razão pela qual não poderia ser compelida a assinar ou muito menos se submeter aos termos de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado que lhe foi tardiamente apresentado. Defendeu ainda que a lei das licitações admitiria a desistência da proposta, quando fundamentada em motivo justo ou decorrente de fato superveniente, manifestou que teriam ocorrido substanciais alterações das condições do mercado, notadamente do setor sul-cropoleiro, razão pela qual os valores ofertados pela energética Santa Helena no leilão em referência, diante da brusca alteração do cenário econômico, revelam-se totalmente impraticáveis economicamente. Afirmou que não assinará o contrato 18.555 pelo que manifesta sua expressa desistência com relação a esse contrato, que foi objeto do leilão 6.2013. E com esses fundamentos requeriu fosse declarada a dispensa da assinatura do contrato, fosse acolhido alternativamente o pedido de desistência da proposta e fosse afastada a aplicação de qualquer penalidade e liberada a garantia de fiel cumprimento. De início, senhores diretores, observa-se que os resultados do leilão 6 de 2013 foram homologados por meio de aviso de homologação e adjudicação publicado em 18 de novembro de 2013 e, consoante a informação apresentada pela CCE mediante o ofício 1443 de 15 de junho, a geradora somente iniciou o procedimento de adesão à Câmara em 9 de janeiro de 2014, 52 dias após a adjudicação, e concluiu a apresentação da documentação em 18 de abril de 2014, 152 dias após a adjudicação. Em relação ao processo de confecção dos CCARs, a CCE apresentou o seguinte histórico, que em 20 de fevereiro de 2014 enviou um comunicado específico para todas as contrapartes, informando o cronograma do processo de confecção e assinatura dos contratos e a necessidade de encaminhamento dos dados contratuais até 28 de fevereiro daquele ano, ou seja, 2014. Em 11 de junho de 2014, por meio do chamado 84-534, a geradora questionou o motivo pelo qual os CCARs ainda não haviam sido disponibilizados. Em 16 de junho, a CCE informou que ainda estava pendente o envio de dados pela geradora para a confecção do contrato. E em 20 de junho de 2014, pelo chamado 85-421, a geradora enviou os dados para a confecção do contrato. Em 17 de novembro de 2014, por intermédio de um comunicado específico, a CCE comunicou que os CCARs estavam disponíveis para assinatura desde 14 de novembro, mas que era necessário enviar dados para cadastro de signatários no portal de assinaturas da CCE pelos agentes setoriais que ainda não haviam enviado. E em 7 de janeiro de 2015, pelo chamado 11-37-94, a geradora cientificou que disponibilizaram as informações dos signatários no sistema de gestão de processo. após o que os representantes indicados foram cadastrados com representantes da Santa Helena. Assim, percebe-se que a geradora, com quanto titular de autorização para explorar serviço de geração de energia elétrica desde maio de 2011, somente iniciou o processo de autorização à CCE em janeiro de 2014 e complementou as informações necessárias à assinatura em janeiro de 2015. Percebe-se, portanto, que os atrasos em relação à data estimada no cronograma do leilão da não disponibilização dos CCARs para assinatura foram causadas pela própria geradora e não pela CCE. Assim, entende-se que o caso deve ser analisado à luz do princípio da boa-fé objetiva e da não proibição que veda o exercício do status jurídico em contradição a comportamentos anteriores. Assim, reputa-se inadequado que a recorrente sistematicamente atrase ou não apresente informações necessárias à elaboração e à disponibilização dos instrumentos contratuais para que, na sequência, em atitude contraditória que quebra o princípio da confiança que deve valizar todas as relações contratuais, pleitear a liberação da obrigação de comercializar energia elétrica livre e espontaneamente assumida ao participar dessa graça crescedora do leilão que foi realizado. Acresce-se que a assinatura do CCAR corresponde a uma das etapas próprias do leilão, como previsto no edital no item 4.2.16. Percebe-se, pois, que assinar os decorrentes de CCAR e aqui é um conceito que já está pacificado por esse colegiado em diversas decisões tomadas aqui por esse colegiado que a assinatura do contrato decorrente de leilão não é uma faculdade do agente e tivemos um julgamento aqui muito expressivo da relatoria do Dr. Reive que foi o leilão, o primeiro leilão de Regina Solar realizado em 2014 onde foi muito debatido essa questão de mérito sobre a obrigatoriedade ou a faculdade da assinatura dos CCARs. Então, o que ficou pacificado no colegiado da ANEL é que a assinatura dos CCARs decorrente de leilão realizado é obrigação incondicional, irrevogável e irretratável. Verdadeiro compromisso assumido pelos participantes do certame. reiteradamente fixado no edital e aqui a gente transcreve alguns trechos do edital que levam a essa análise, a esse mérito, a esse entendimento. Dessa maneira, na esteira da manifestação da SRM na nota técnica 151 de 2016 julga-se que alegar alterações das condições do mercado notadamente do suco alcooleiro ou do cenário econômico nacional não desobriga a geradora do cumprimento das obrigações assumidas em decorrências da participação exitosa no leilão. Nota-se que o agente setorial expressamente afirmou que não assinaria os CCARs razão pela qual se deve fixar prazo para que o faça sob pena de arcar com as consequências legais cabíveis. Então, com o fluxo nessa análise, considerando que consta no processo 48500-006819-2005-27 voto por conhecer dos pedidos apresentados pela Energética Santa Helena para dispensar a assinatura do CCAR resultante do leilão 6 de 2013 e no mérito negar-lhe provimento. E voto ainda por fixar até 10 dias contado da publicação dessa decisão para que a Energética Santa Helena assine o CCARs decorrente do leilão número 6 sem prejuízo da imediata instauração sem prejuízo da instauração de processos administrativos para executar a garantia de fiel cumprimento aplicar as penalidades cabíveis e revogar a autorização para ampliar a capacidade instalada da UTE Santa Helena. É o voto. Em discussão? É, aqui eu acho que ficou claro no voto do doutor André que pela demora em se filiar a CCAR e depois de apresentar as informações evidentemente a responsabilidade é do agente. Eu também queria enfatizar esse aspecto que foi comentado por ele de que não tem, o agente não tem essa opção de não assinar o contrato. Então é um ato vinculado na medida em que ele é vencedor do leilão ele tem a obrigação de assinar o contrato. Inclusive, se houver por parte da CCAR alguma demora ele deve ser diligente o suficiente para também ajudar a superar e não colocar óbvio a esse objetivo da assinatura do contrato. Então acho que aqui está alinhado com tudo nós já decidimos aqui, portanto o voto eu acho que enfrenta todas as questões que foram abordadas. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer dos pedidos apresentados pela Energética Santa Helena S.A. para dispensa da assinatura dos contratos CCAR resultando do leilão 6-2013 denominado A-5 e no mérito negar-lhe provimento. Decidimos ainda por fixar em até 10 dias contado a publicação dessa decisão para que a Energética Santa Helena assine os CCARs decorrente do leilão 6-2013 ou A-5 sem prejuízo da imediata instauração do processo administrativo para executar a garantia de feio cumprimento apresentada no referido leilão aplicar as penalidades cabíveis e revogar a autorização para ampliar a capacidade instalada da usina termoelétrico TES Santa Helena. Próximo dia.